O Pai e o Pai do Espírito Santo Amém Irmãos e Irmãs, somos convidados a caminhar com Jesus e em seu sofrimento Ou a ouvir suas palavras, ser tocado pelo seu amor e a descer com a sua misericórdia O Pai e o Pai, o Pai e o Pai, o Pai e o Pai e o Pai que vivem por nós, nos somos loucos, enquanto a Deus nos amamos generosa, para ajudar quem nos precisa. Amém. Primeira instação, Jesus é preso e condenado à morte. Amém. De manhã cedo, todos os seus sacerdotes e os anciãos, o povo culinaram-se em incêndio contra a Deus, a fim de condenados à morte. Tendo amarrado Jesus, levado-lhe a um pecário, o governador. Então, Pilatos ocorreu para a paz, mandou-lhe para a paz, crucificado. Por uma injusta decisão tomada, Jesus, inocente, foi condenado à morte. Injusta é a sentença de morte e continua condenando Jesus nas pessoas que não têm o que morrer. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos médicos e vossas santas chaves. Oremos. Senhor Jesus, ao contemplar-nos o renato a nós, para nos salvar, pedimos-nos de nobreza para a santa paz e crucificado na morte. Na existição, o renato a sua forma, por nossa sociedade e a juíza também, Jesus. Abençoai a nossa fraterna compaixão. Vós que sois Deus, como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Amor, rei crucificado, Deus, Jesus, é condenado, por teus crimes pecados. Por teus crimes pecados. Segunda estação, Jesus carrega a pesada cruz. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Por teus crimes pecados, Pilatos disse, vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Pilatos e Jesus, eles tomaram conta de Jesus. em um lugar chamado Calvário. Ele trai no Calvário. Para o povo e mais sofrimento, obrigaram Jesus a carregar o instrumento de sua tortura e de sua morte. Pesada é a cruz da fome, de quem sabe que não terá nada para comer no meu dia, e nem para saciar a fome do filho que chora em seus braços. Meu Jesus, perdão e misericórdia, e os médicos de vossas santas, oremos. Senhor Jesus, ao carregar a pesada cruz, assumir-se e cuidar a comunidade de seus pecados e seus movimentos. Assumimos também nós, pela virtude do vosso amor, ser a livre e conforto para que eles se carregam e 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 que eles se carregam sem ter que Deus nos ajude. Abençoai nossa fraterna compaixão, Amém. 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 Perdoai-me com Jesus, perdoai-me com Jesus. Terceira estação, Jesus cai pela tua luz. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porém, pela vossa santa luz, feliz de todo o mundo. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este caso de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Sobre o peso da cruz, Jesus cai pela terra. Seu amor, porém, é maior que a dor. Cada anão recebido na fita do emprego é uma nova queda. E é maior a dor de Jesus, que sofre na vida de quem quer trabalhar, que ganha dignamente o pão de cada dia, mas nesse direito que é tirado. Deus Jesus, perdoe-me com a misericórdia. Deus Jesus, perdoe-me com a misericórdia. Quem se encontra é caído, porém, é maior que a misericórdia. Deus Jesus, perdoe-me com a misericórdia. Abençoai nossa fraterna com a misericórdia. Vós que sois mesmo o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, Amém. E a tua salvação. Cheia a tua salvação Para esta ação, Jesus se encontra com sua printa mão Nós nos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Por querer a Vossa, Santíssimo Senhor Todos nós que passasteis pelo caminho Olharem e veem, será que existe dor igual a minha dor? Na minha sacra, de cada pessoa, família, de comunidade A ideia continua a estreitar Estreitar laços de ternura e de vontade Meu Jesus, perdão e misericórdia Perdoe-nos em Vossa, Santíssimo Senhor Porém, Senhor Jesus, mantendo a compreensão dos olhos aflitos de Vossa, Santíssimo Senhor Entendemos que não se importa, que não se importe, que não se importe, que não se importe Perdoe-nos em Vossa, Santíssimo Senhor 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 Perdoe-nos em Vossa, Santíssimo 2004 O Senhor Jesus, a ajuda que esse peixe nos ensineu, nos ensina que são muitos os que necessitam de irmãos e servidoras e com os amigos para compartilhar o desejo da cruz e carrega. Dá-nos o coração vosso e amado para sermos um tipo de amigo e de alegria para as pessoas de nossa comunidade e inspirar-nos as fontes que carregamos e sustentamos aqueles que se padecem sobre eles e por outro tipo de alegria. Amém. 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 pela segunda peça. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz ele te sobrou. O Senhor ampara tudo o que cai e eleva todos os cobalhidos. O Senhor está perto de todos, os que eu envolvo de coração sincero. Jesus encontra-se esgotado e amadito sob o peso de uma cruz que pesa demais e novamente cai por terra. A humilhação da fome faz Jesus cair no caminho onde falta a justiça e onde a ganância de Deus subtrai a dignidade de tantos. Meu Jesus, perdoe a misericórdia. Eu quero que Vossa Santa Chave oremos. Senhor Jesus, não se deixe de Vosso caminho quando somos um parceiro de terra, onde agimos em indiferência, preconceito, intolerância, e os seus filhos, nos ensinamentos da teoria, para não sermos atores da trafaça, da detenção, da desporto, que assim promovemos a paz, dos direitos e da justiça. Abençoe a nossa terra e comércio, a Vossa missão de Deus, com a carácia e com a comunidade de Jesus Cristo. Amém. Outra vez desfalecido pelas flores, salva-te-nos, pai, o terra, o Salvador, pai, o terra, o Salvador, Oitava a instação. Jesus consola as mulheres em o centro de aliança. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque a nossa santa nos enche o seu mundo Seguiam uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele Jesus disse a ela Mulheres de Jerusalém, não choreis com mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos As mulheres choram de compaixão ao verem o sofrimento de Jesus Devem chorar também suas próprias fraquezas e os pecados da humanidade causados de tantos flagelos Choro e intimidação que faz lutar contra o mal Não com barcos, mas com a educação e o testemunho da verdade Meu Jesus, perdão e misericórdia Eu espero que vossa santa chave Porém, Senhor Jesus Vosso olhar para o assírio O prato das mulheres que choram Nos ensina e merece o que devemos para o solar Com o orgulho que me enganar Que chorarão nos faz lá Pai, nos doutros das águas Para que choramos os novos pecados E as dores do povo Cresça sempre mais em nós Com o amor que nos salva e que nos filha Abençoar em nós a fraternidade e a paixão Ósseis, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus E o recinto santo, Amém Que as mulheres que choravam Que tientes acompanhavam É Jesus Consolador É Jesus Consolador Por todas as mulheres Pela Virgem Morosa Vossa Mãe Dão Fiedosa Perdoai-me com Jesus Perdoai-me com Jesus Nova Estação Jesus cai pela Paz e seja Deus Nós Vos adoramos Santíssimo Senhor Jesus Cristo Ele assumiu as nossas fraquezas E as nossas dores Ele as suportou E nós achávamos que ele era um castigo Ferido e humilhado por Deus Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades Esmagado por causa de nossos pecados O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele Os seus sofrimentos Os alvozes são implacados Jesus não vacila na fé Mas seu corpo, exaurido, não consegue evitar a terceira queda Tompa com os que caem Porque a vida é dura Porque a vida é dura demais A vida é dura demais E o mais desumana condição E em decorrência da desigualdade e da miséria ensinai-nos a viver uma vida santa e com disposição para educar em favor dos mais fracos e de protegidos abençoai nossa cadena com paixão pode ser Deus, o Pai e o Camargo de justiça, Amém Pai, que seja desforçado pelo peço desobrado dos pecados e da cruz dos pecados e da cruz décima estação Jesus é desforçado em suas vestes nós vos adoramos o Santíssimo Senhor Jesus Cristo e vos bem dizemos porque é a nossa Santa a cruz em Cristo, Amém tiraram-lhe a roupa e o vestido com o ombro vermelho depois trançaram a coroa de espelho e puseram-na em sua cabeça Jesus sofre fechando o despojamento do mundo antes de ser desforçado e continua sendo desforçado a cada dia nas contidões de pessoas que são privadas do jeito de ter uma vida tira porque a ganância de um Deus estabeleceu o povo regras de vida e desigualdade de Deus meu Jesus perdão e misericórdia Deus amém e vossa santa chave por Deus Senhor Jesus o titulo de pessoas o titulo do mundo o mundo de hoje sempre despojado de sua dignidade e respostas a mais degradantes de minha ação respeitarem o senso da verdadeira justiça nas pessoas que o rei para que não sejam despojados dos elementos apadecidos por falta de boas políticas públicas ensinai-nos a descobrir a beleza e a riqueza de toda a criatura para respeitar o diferente e para mirar os mais fragilizados abençoai nossa tabela com rechão vós que sois Deus proporai a amandade do Espírito Santo amém desco as vestes despojados todo chagado todo chagado reivindizado eu vós vejo meu Jesus eu vós vejo meu Jesus desta primeira instação Jesus é pregado na cruz nós nos adoramos o Santíssimo Senhor Jesus Cristo e vos bem dizemos porque ele é a vossa Santa Cruz e ele é o seu salão Deus chegaram ao lugar chamado Calvário a identificar o Jesus é o mal do Espírito Santo e o Márcio de Deus e a justiça que ele dizia saia e o Márcio e o Padre e o Pai o socialista do tal do Espírito Santo de sua vida o amor do Pai despertando o perdão que ele é o pecadores mas também ensina que sim perdão a violência ou uma das grandes causas da fome no mundo não tem Deus Jesus perdão e misericórdia pelos créditos de vossa Santa Chave por Deus Senhor Jesus vossa última palavra nos ensina a violar nos traços que só o amor e o perdão podem curar as frentes e a violência e impedir a escarada da violência e em nós ajudai-nos a percorar tanto a gratidão dos salvos de igreja quando a injustiça nos ocorrer quando a divisão nos enfraquece quando a falta de caridade nos ajuda tornai-nos em santo e em vosso amor abençoai-nos a terra com a chão vossa Deus eva-nos a sabria com a paz Jesus correnta e por e por o amor 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 Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos Santíssimo Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela nossa santa cruz Bendição Já era mais ou menos Meio dia E o escuridão Cubriu toda a terra Até as três horas da tarde Pois o sol Parou de mediar O véu do santuário Rasgou-se pelo negro E Jesus deu um forte grito Pai Em duas mãos Entrego o meu espírito Dizendo isto Espírito Quem puder agora se ajude Passamos um momento de silêncio Para agradecer A nossa salvação Que custou a morte Do filho primogênito Do nosso eterno Deus Pode continuar Eis que eu vim Ó Pai Para fazer a vossa vontade Com esse propósito Com esse propósito Jesus entrega A sua vida Uma entrega marcada É o absoluto amor O ensinamento que devemos aprender Sem amor Não haverá verdadeira entrega Que faz germinar E frutificar a vida A harmonia A harmonia A harmonia E a paz Nas famílias E na sociedade Meu Jesus Perdão E misericórdia Deus Pai Que possam São Baixados Podemos Senhor Senhor Jesus Cresce Cresce Vossa vida Por amor Ensinais Por vossa Paixão E morte De cruz Que não haverá A verdadeira entrega Aquela que faz germinar E frutificar A vida E a paz As famílias E no mundo Sem amor Abençoai-nos No cumprimento O maior mandamento Que nos deixaste Amai-nos Como eu Os amei Abençoai-nos A fraterna Com paixão Vós Que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amor Meus Trimes Padeces Meu Jesus Meu Jesus Por mim Por estes Quanta Angúcia Quanta A dor Quando Angúcia E Pada Pela Que passam Fome Pela Virgem Dolorosa Vossa Mãe Vossa Mãe Amém Vossa Perdoai-me Com Jesus Perdoai-me Com Jesus Jesus Desta terceira estação Jesus é descido da cruz Nós vos adoramos, Santíssimo, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela nossa Santa Cruz, bendizemos o mundo José da Nimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz Ele era discípulo de Jesus às escondidas Por meio dos judeus, Pilatos o ofendiu José então retirou o corpo de Jesus José da Nimateia deseja dar ao corpo de Jesus um sepultamento digno Antes de o túmulo escavado da rocha, recebeu o corpo de Jesus São, no entanto, os braços de sua mãe que o amparam e seu colo grande gesto Que pode despertar em nosso coração a disposição para promover a acolhida fraterna E tratar com respeito e bondade os mais humildes e desamparados Meu Jesus, perdão e de pericórdia Pelo mérito de vossa Santa Chave Oremos Senhor Jesus, que no mar de nosso coração, com a dor da caridade, para que sejamos e que esteja a mim É a glória em seus braços e desigual a nós A Deus que me deram a nossa orgulha Santo e caro ao amor de quem pertence com o amor Para a mulher que sofre com o meu Deus e seu amor A Deus do ar a nossa prazer na minha paixão Nós que sofre com o meu Deus e seu Deus e seu Pai Com a minha vida e seu Espírito Santo A mim do mar dentro nos tiraram E a mãe nos entretaram com que tome compaixão, com que tome compaixão. Décima quarta estação, Jesus é seu. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz me disse, João. Nicodemus trouxe perfume feito de Vila e Aloe, eles pegaram o corpo de Jesus e o envolviam com os perfume. Embaixo do vinho, um módulo de Deus transforma o seu lugar. No jardim, ali um pulo novo, onde ninguém tinha ainda sido o secretário. Foi ali que eles colocaram Jesus. Os homens da lei, de uma multidão furiosa, conseguiram silenciar Jesus, em triunfo ou não. Eis que Jesus havia dito. Se o grão de grito cai na terra e não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. O momento é de confiança e espera para que, envolvido pela fé, na ressurreição, se abra a honora de um mundo justo e solidário. Eu, Jesus, perdão e misericórdia. Deus, Senhor Jesus, a espera da manhã da ressurreição, ajudai-nos a compreender que a vida é um bom e que precisa de atencioso cuidado, desde o seu início até seu término natural. Sustentai-nos o trabalho justo, para deixar o mundo mais bonito. um novo jardim, um novo jardim, fortalecei a todos que se abrem a sua glória. Abençoai nossa fraterna compaixão. 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 Jesus, perdoai-me por Jesus. Purgi glorioso. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que Ele vos falou quando ainda estava na Galileia. É necessário ao Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar. Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram o vencedor. Jesus continua dentro da história, presente em cada pessoa que faz o bem, em cada decisão que restaura a dignidade, em cada mesa que reparte o pão. Contemplando Jesus, que venceu a morte, rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho enceu-se de compaixão, abençoou, repartiu, 5 mães e 2 peixes e nos ensinou. Dá-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Agora, cantemos este canto, lembrando que o nosso Deus é um Deus vivo. Vitória! O rei darás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória! 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 Vitória!